As invitações que foram comendidas, vão ministrar, vão marcar a força que se tem um já, pague os 20% dos aposentados, todos estão superando. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, vai, vai, vai. Boa tarde, trabalhadores do centro de João Pessoa. Estamos aqui, profissionais da educação, na luta por uma educação pública de qualidade, na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Nós queremos que o governo nos dê uma carreira de qualidade que incentive a valorização dos profissionais da educação. Nós queremos escolas públicas com boas estruturas. A escola pública é o lugar de todo adolescente e jovem do estado da Paraíba. Tem que ter boas estruturas. Não é mais possível aceitar salas de aula quentes, superlotadas, com ovo, sem estrutura adequada para o trabalho pedagógico. Nós também queremos, por fim, ao coronelismo da indicação de diretores de escola. Não é mais possível que, em pleno 2023, deputados, vereadores e prefeitos indiquem diretores de escola que não têm qualificação pedagógica, que não têm qualificação técnica e, principalmente, que não forem escolhidos pela comunidade escolar. É preciso ter fim a este coronelismo em pleno 2023. Queremos que os diretores de escola sejam escolhidos pela comunidade escolar. Estudantes, suas famílias, professores e professoras, todos os trabalhadores da educação, é quem conhecem o chão da escola, é quem sabe das necessidades que nós fazemos. E é tudo isso que nós estamos fazendo aqui na rua. Sete vezes de tentativa de diálogo com o secretário de Educação, que não há resposta completa. Essa paralisação, essa mobilização de hoje, é indefesa da valorização da educação pública, da valorização dos profissionais da educação, da valorização da estrutura das nossas educações públicas, em defesa do piso salarial nacional dos profissionais da educação, pela resolvação pela estrutura de carreira do estadual. Pela resolvação da Casa do Ministério Médio.